Salve, guys! Eu sou o Matheus do canal do SimKit e se liga só a quantidade de produtos que a gente tem aqui hoje. São produtos gamers que eu comprei bem interessantes, inclusive tem dois que foi uma pechincha porque eu comprei usado. Então se liga só, um deles é esse G-Pro aqui, ó, que eu achei usado, guys, e paguei R$ 460,00. E o cara falando anúncio que ele nunca tinha sido usado, é um G-Pro na cor magenta, né, aquela cor mais rosa. E o outro é um teclado, é esse aqui, ó, HyperX Alloy Orange 60, que eu paguei R$ 170,00. E esse teclado novo custa na faixa de R$ 400,00. Então assim, se eu não tivesse sido escamado, a gente vai fazer um bom Profit, um baita de um negócio aqui hoje. E tem outros produtos novos que eu vou mostrar pra vocês, então bora pro unboxing. E hoje eu tô chique, hein, rapaziada? Tamo com duas câmeras. Tô gravando com o celular aqui, ó, pra vocês verem a primeira pessoa. E nessa câmera aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, salve, vocês conseguem me ver aqui diretamente também. E é assim que eu gravo o POV, olha só, comprei o suporte de peito, aí coloco o celular aqui e pronto, só gravar. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, inclusive, é esse controle aqui, que eu já abri, mas ele chegou logo aqui na semana passada. Cara, e que controle maravilhoso. Ele é o DualSense, né, o controle de Play 5. E eu escolhi ele nesse modelo azul aqui, cara, que é uma das minhas cores preferidas. E eu achei ele lindíssimo e fiquei surpreso com a qualidade que ele tem, tanto de construção. Eu tinha medo de não gostar do conforto dele, porque eu sempre fui um jogador de Xbox. Então, o controle de Xbox se encaixa perfeito na minha mão, mas eu simplesmente amei isso aqui, achei muito confortável. Fora os gatilhos aqui, que são muito nice, né. Então, olha os detalhes desse controle aqui, cara, que coisa mais linda. Mas vamos começar logo os unboxings de hoje. Então, tô aqui com a minha carambite, a famosa do canal, desde o começo. E vamos começar pelo teclado aqui, né. Deixa eu botar essas coisas pro lado aqui, pra ficar mais fácil. Aí, assim já dá. Vamos começar pelo teclado, que é pra ser o HyperX ali, o Alloy Orange 60. Que eu achei ele uma pechincha, né, num preço muito bom. Vamos ver se eu realmente me dei bem, ou se eu me dei mal. Eu já tive esse teclado, o Alloy Orange, mas o modelo TKL, que é o que tem as setinhas. Mas nunca nesse modelo 60% aqui, que inclusive é um modelo, acho que é um pouco mais caro do que a média no geral, tá. Esse 60% é mais caro do que os outros tamanhos. Não sei porquê, mas, ué. O cara embalou ainda no teclado da Apple Maker, né. Então dá pra ver que ele trocou pelo TH80 Pro aqui, ó. 75%. Não julgo, porque Apple Maker é absurdo. Esse aqui meu é EK68 da Apple Maker e eu simplesmente sou apaixonado nesse tecladinho aqui. Olha só como ele é maravilhoso, rapaziada. Nunca fiz vídeo longo, se vocês querem vídeo longo desse teclado, aí deixem nos comentários. Serão um teclado maravilhoso, construção absurda e o clique dele é muito gostoso. Aí vamos ver como que veio esse Alloy, tá, tá. Primeira impressão não fui escamado, tá. Porque ele tá igual o anúncio. Aqui estão as keycaps originais que vieram com ele. Aqui, o cabo dele, original. Aí, peraí, que tá escrito aqui. Tá um pouquinho sujo, até que, né, bem pouca coisa, nada demais. E aqui, o tecladão. É, o teclado tá sujo, hein. Consigo ver as keycaps aqui, já que elas estão sujas. É, aqui atrás também tem umas marquinhas. Mas, pelo preço que ele custou, de 170 reais, eu acho que se der uma boa limpeza aqui, ele ainda vai dar um bom caldo, né. Vou tirar essa caixa daqui. E aqui estão as keycaps originais, estão bem sujas também, olha só. Então, eu vou ter que lavar essas keycaps aqui, antes de utilizar ele, né. Tem até uma ferramenta de keycap aqui, ó. Mas, veio, ok. E aqui ele veio também, cara. Vamos só testar ele e ver se funciona, né. Então, olha só, rapaziada. Ele veio com essas keycaps aqui, ó. São essas keycaps diferentes. Branco, roxo e rosa. As keycaps bem bonitas até, né. E também veio com as keycaps originais dele. As keycaps estão sujas, tanto essa quanto as dali. Então, não vai dar pra usar ele, tipo, sair usando, tá. Se der uma limpada. E aqui traz-se uns riscos também na plate. Mas esse é um teclado bem forte, bem firme. Então, se eu der uma limpada nele, ele vai ficar 100%. E vai dar pra usar aí, bem tranquilo. Não tem nada quebrado, aparentemente. Só a sujeira mesmo, né. Mas vamos testar e ver se ele tá funcionando. Então, vamos ligar ele aqui. E vamos ver se ele tá funcionando ou não, né. Tá, ligou o RGB já, ó. Bom sinal. Deixa eu abrir um bloco de notas. Pra gente ver se ele tá tudo ok. Ah, aparentemente sim, olha só. Não tem double click, nenhuma tecla ainda. E vai, rapaziada. Aí, tá funcionando, hein. Let's go. E até que ele é um teclado bem bonito, né. Esse aqui ele tá com switch red. Olha só. São switches vermelhos, então ele é mais silencioso. E ele faz esse barulhinho aqui, ó. Enfim, é esse o tecladinho. O que vocês acharam aí? Por R$170,00, será que valeu a pena? Vamos limpar ele e ver depois, né. Então, primeiro produto aberto. Vamos continuar. Vamos agora nessa caixa aqui, ó. Que eu sei que ela é o G-Pro, tá. Então, esse é o G-Pro Super Lite que eu comprei do mesmo cara ali por R$450,00. E vamos ver se ele tá inteiro ou não. Segundo ele, esse G-Pro aqui, guys, ele nunca foi usado, tá. Eu acho que ele só abriu pra testar. Não sei se não gostou. Eu acho que ele deve ter comprado no AliExpress, né. Pra conseguir vender por esse preço mais barato. Mas vamos ver se ele realmente tá inteiro. Nossa, essa caixa é esquisita. Abri do jeito que deu. Tá meio solto aqui, parece. Então. Dentro mais nada. Bem, aparentemente na caixa não fui escamado. Porque essa aqui realmente é a caixa do G-Pro. Olha só. G-Pro X Super Lite. E vamos abrir agora e ver se ela tá tudo ok ou não. Teve o G-Pro aqui. Let's go! Tá aqui o G-Pro, rapaziada. Olha só. Caraca, esse mouse é lindo, hein. Tive ele na cor branca, vendi e me arrependi depois. Olha que mouse mais lindo. Tirar ele aqui. Vê se veio tudo ok. Ele tá até com plástico aqui embaixo, hein. Normalmente tá bem cuidado. Clicos estão ok. Scroll. Também tá ok. Nossa, o scroll tem isso. É assim o scroll dele, rapaziada. Não lembrava que era assim, hein. Dá uma verificada se ele é original mesmo. Mas por fora aqui, parece que tá bem legal, tá? Deixa eu ver o que mais que vem na caixa. Bem, aqui tá o receptor dele. O extensor. Eu acho que tá tudo ok. E aqui... O cabo, né? Aqui o cabo de carregamento. Que a gente pode botar aqui no extensor também. Então agora vamos tirar aqui essa... Eu acho que aqui embaixo. Olha só. É, realmente tá bem novinho. Liga no estado dele aqui, guys. Tá? Lindo, lindo, lindo mouse. Aparentemente não tem nenhum detalhe mesmo. Né? Só esse scroll que eu achei estranho aqui. A bolinha mostrar por dentro assim, ó. Mas acho que tá normal. Cara, tá lindo, lindo, lindo esse G Pro. Que isso, que isso. Mas vamos testar, né? Ver se tá funcionando. Que é o que importa. Porque afinal de contas, se não estiver funcionando, Isso não valeu de nada, né? Então deixa eu tirar aqui o receptor. Ligar direto aqui. Esse mouse pad pequeno aqui, né? Só pra não arrastar ele. E vamos ligar ele. E ver se ele tá funcionando. Olha só. Tá funcionando, rapaziada. Já pegou aqui. E vamos pro teste se ele é original. Que é o seguinte. Eu tenho instalado aqui o G Hub da minha máquina. Então, vamos digitar aqui o G Hub. Aqui, ó. Eu tenho instalado o G Hub. Então vamos ver se ele é original ou não. Porque ele tem que aparecer ali no aplicativo aqui. Let's go, rapaziada. Apareceu. Então, olha só. Temos aqui, ó. G Pro X Super Light. Vou clicar aqui, ó. Aqui. Configurações da DPI. E aqui tá mostrando. E pegou na cor magenta ainda. Então, rapaziada. Let's go. Mousezinho original aí. Praticamente novo. Realmente, cara. Não tem nenhuma marca de uso. Então eu consegui aí um G Pro Super Light. Por 450 reais zerado, rapaziada. Por isso que comprar, às vezes, usar nas paradas dá muito bom, né? Então, uma baita compra esse aqui. Agora vamos pras próximas caixas. Agora sobrou essas duas caixas aqui. Vamos nessa aqui, ó. Que eu sei que é um produto mais simples. Vou mostrar ele bem rapidão pra vocês. E ele é, rapaziada, um mousepad da Havid. Ele tava bem barato na Amazon. Mousepad rosa. Eu queria um na cor rosa. E ele tava, acho que por 30 ou 40 reais na Amazon. E ele é um tamanho grande, cara. Então eu quis comprar pra testar. Olha que caixinha bonita dele. Pink Taboo. Game mousepad. 3mm Havid. E aqui o tamanho dele, ó. 700 por 300. Vamos abrir aqui. E ver como que é. Se ele é legal mesmo. Porque eu acho que ele é um baita mousepad custo-benefício. Pra quem quer montar um setup rosa, né? Fica interessante. Ele chegou bem rápido. Ele chegou em um dia só. Útil esse aqui. Tá? Tirei a caixa. A caixa é isso. E esse é o mousepad, rapaziada. Se liga só. Como que ele é. Me diz aí. O que vocês acharam? Bonito? Feio? Mais ou menos. Eu achei barato, tá? Por 40 reais. Eu acho que tá ok. Ele tem uma qualidade que... Até que é bem boa, tá? Ele tem 3mm aqui. A parte de trás dele é assim. Que é emborrachada. Pra não movimentar muito. Nossa. Ele tem uma textura bem gostosa. Bem interessante. Ele não é muito grande mesmo, né? Mas... Cabe, por exemplo, um teclado aqui, ó. E um mouse, né? E deixa eu ver o deslize dele aqui. Ah, legal. Legal o mousepad, guys. Bem... Olha. Olha o tanto deslize. Caraca. Você é louco, hein? Olha. Cara, bem interessante o mousepad. Ele é costurado aqui também. Vamos ver quanto tempo dura essas costuras. Mas é bem bonito. Vou olhar lá nessa câmera agora. Pra vocês verem melhor. Pede bem da hora, hein? Gostei. Gostei, 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 gostei. Todos esses produtos aqui eu trechando o link na descrição pra vocês comprarem também, caso vocês se interessem. Fechou, rapaziada? Mas agora vamos pro que vocês devem estar curiosos, que é essa caixa grande aqui. E ela é grande por conta de um motivo. Vocês vão ver logo, logo. Na verdade, tem mais de um produto aqui dentro. Gostou. Vou tirar essa caixa daqui. E o que temos aqui, rapaziada? Simplesmente, provavelmente, né? Um dos teclados mais vendidos do Brasil. Redragon Fizz RGB modelo 60%, que é pequenininho também, ó. Mais ou menos o tamanho desse aqui da HyperX, né? A parte de trás dele aqui também tem algumas informações. Comprei na Kabum. Comprei o Pinbox pra vir um pouco mais barato. E esse aqui parece ser um teclado muito bom, porque ele custa na faixa de R$150,00 novo, rapaziada. Com garantia, com tudo, tá ligado? Eles têm os switches Altemo, só que a Redragon deu uma modificada neles. Parece que eles estão um pouco melhores. E mesmo assim, pelo preço que ele custa, parece que ele é um teclado bem interessante. Principalmente pra você comprar aqui no Brasil, né? Eu comprei direto aqui no Brasil. E você não tem risco de ser taxado. Então vamos abrir e ver. E o segundo, olha só, o que que é? HyperX Cloud. HyperX Cloud, modelo Blue, que é compatível com o Playstation, né? É a edição licenciada pro Playstation. E eu comprei, rapaziada, porque ele tá na faixa de R$150,00, R$120,00. Cara, tá muito barato pra um headset da Logitech. Eu tenho um da Logitech já, gosto demais, então eu queria comprar pra testar e ver se ele realmente é bom. Então, vamos abri-los. Ah, e essa semana eu tô pra colocar também, olha só, comprei um SSD de 1TB NVMe, né? Que é aquele modelo pequenininho. Pra colocar aqui no meu notebook, já que eu tenho 1TB nele e já tá quase cheio por conta dos vídeos. Então eu vou precisar de mais espaço. Comprei R$250,00 eu paguei, rapaziada. 1TB NVMe por R$250,00 é muito barato. Então, uma compra que eu fiz essa semana e também vale a pena. E vamos primeiro no tecladinho aqui, né? Pra gente ver como é que é. Tá lacrado, ok. Vamos passar aqui a faca. E essa caixa tá assim porque ele é open box, né? Então, acabou, reembalou ele. E caprichou na reembalagem. Vamos ver. Manuais. Olha só, ele veio até fora do plástico bolha, cara. Que isso? Tá, vem um bagulho pra tirar aqui cap. Ah, vem switches extras. Interessante. Porque esse aqui é hotswap. Então, esse é muito bom pelo preço que ele custa ele ser hotswap. Difícil encontrar coisa nessa faixa. Aqui o cabo dele. Parece um cabo de boa qualidade. E aqui o tecladinho, rapaziada. Se liga só. Como que ele é? Bonito, hein? Bonito. E ele é modelo BNT, né? Então, ele tem a cedilha aqui. Tem o Enter aqui no formatinho de bota, né? Interessante. Barulhinho gostoso. Dá pra sentir que, assim, ele tem uma qualidade de construção simples. Não é nada super bem construído, sabe? Passa a sensação de ser um pouco mais barato mesmo. Mas, não deixa de ser um custo-benefício, né? Afinal, quando você tá pagando R$150,00, um tecladinho mecânico que vai te entregar uma qualidade legal e ainda tem RGB. Vamos ligar ele aqui. E ver como ele é o RGB dele. Então, ele tem conexão aqui via USB-C nessa lateral. Então, ele já deve ligar. Já ligou. Opa, bonito o RGB, hein, guys? Pô, gostei, hein? Gostei, hein? Olha só nessa câmera aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Achei bem bonito o RGB dele. Bem legal mesmo. E a parte de trás aqui, ó, de plástico. Ele é inteiro de plástico, mas parece ser ok. Trouxe ele pro escuro agora, pra vocês verem melhor o RGB. Olha só. Bonito, hein? Bonito o teclado. E esse é o barulhinho que ele faz. Os switches que eu peguei nesse teclado aqui, rapaziada, são os switches marrom. Eles são meio termo entre switches vermelhos, que são mais silenciosos, e switches azuis, que são mais barulhentos, né? Então, ele fica ali no intervalo que eu acho muito bom. Já tive um com switch brown, switch marrom, e eu gostei demais. Então, eu quis pegar esse aqui no switch marrom. Parecia um teclado bem decente, hein? Gostei, tá provado. Em breve, eu pretendo trazer mais vídeos sobre esses produtos aqui, tá, rapaziada? Vídeos mais completos, só específicos sobre cada um, tá? Então, já deixa aí nos comentários a sua dúvida aí, se você tem alguma dúvida sobre esses produtos. E agora, bora pra esse unboxing aqui, que é um dos que eu tô mais ansioso, que é o HyperX Cloud Blue. A caixa é bem padrão da HyperX, bem feita. Ele tem dois anos de garantia. Olha só, que massa. E ele é bem modelo parecido com o Cloud 2, né? Olha só, eu tenho aqui esse modelo aqui, que é o Cloud 2 sem fio meu, né? E reparem que é quase o mesmo formato mesmo aqui, né? No menos na caixa, eles são bem parecidos. Vamos abrir e vamos comparar também. Esse eu também comprei OpenBox, então vocês reparem que a embalagem já acabou aqui, tá bem, bem embalada. Olha essa travada aqui do lado também. Se eu não tô conseguindo abrir ele. Acabou reembalar bem os OpenBox, hein? Bom, né? Melhor do que dar problema na hora que chegar. Bem simples, aparentemente. Dentro da caixa que a gente tem o manual, né? Que eu nem vou olhar. Porque a gente quer isso daqui, né, rapaziada? É isso aqui que o povo gosta. O povo gosta de fone, de produto. Vamos ver. O microfone aqui parece que veio meio amassado aqui, essa espuminha, hein? Tá? Microfone, boa qualidade. E vamos ver ele aqui. Rapaziada, vou falar pra vocês. Primeira impressão. É bonito, hein? Olha só. É bonito o headset, hein, cara? Uma coisa legal é que ele tem já o microfone destacável, né? Esses modelos mais baratos, geralmente é tudo fixo. E infelizmente, o cabo é fixo, ó. O cabo não sai. Poderia sair também, né? Aí ia ser perfeito. Resolvi pegar a câmera pra mostrar ele pra vocês aqui, rapaziada. Olha só que lindo. Ele tem o cinema da Playstation aqui. HyperX azul no lado. Em cima, HyperX. Aqui também. Tem uma boa construção, tá? Esse aqui é de plástico. Bem parecido com esse aqui da HyperX, tá? Olha só. Como eles são semelhantes. Apesar que esse aqui parece que é um pouco maior. As espumas são um pouquinho diferentes. E esse Cláudio 2 parece um pouco mais firme no geral. Mas achei bem construído, tá? Bem bonito. O cabo é daquele tipo trançado, olha só. E ele tem um controle de volume aqui. As espumas também parecem ser bem fofinhas. E são diferentes do Cláudio 2. Elas não são tão fofinhas quanto o Cláudio 2. Elas são boas também. E vamos ver o conforto dele aqui, né? Deixa eu colocar ele pra gente ver. Coloquei o microfone dele aqui, guys. O bônus do microfone, se der problema, você pode trocar, né? E assim. Tá 100%. Vamos ver como é que ele fica agora. O que eu acho do conforto dele. Rapaziada. Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês, viu? Se o áudio, o microfone for bom. Absurdo de bom. Muito confortável. Bem leve, cara. Mais confortável que o Cláudio 2 sem fio ali. Porque ele é mais leve, cara. Nossa. Coloquei aqui, ele encaixou. Tem um isolamento passivo até. Que eu tô ouvindo mais minha voz, né? Por estar isolado. Não é dos mais fortes, mas já é bem bom. E assim. Tô impressionado com o conforto. Sério. Não incomoda. Fica bem aqui ao redor da orelha. Olha como é que ele fica aqui. Cara, e é muito estiloso, né? Eu acho muito bonito esse 777 Reprex, cara. Bem padrão. E o microfone tem um ponto positivo. Que ele é comprido, como vocês podem ver. Então ele chega bem perto da boca aqui. E o microfone, quanto mais perto ele estiver da sua boca, rapaziada. Mais perto ele estiver de onde tá saindo. O áudio que você quer. Melhor vai ser a qualidade dele. Beleza? Então deixa eu abrir o cabo aqui agora. Pra gente botar no PC. Mas a gente tem que ver mais alguma coisa agora, né? Que é o áudio e o microfone. Vamos ligar ele aqui. Eu já vou falar pra vocês o que eu acho. Rapaziada, acabei de ouvir uma música aqui com ele. E tô chocado. Que headset bom. Por R$150,00, que é o preço que você acha ele geralmente novo. Cara, vale muito, muito a pena. Acho que custo-benefício igual esse. Só o Havit H2002D, que é uma lenda, né? Mas cara, muito bom. Testei o microfone também funcionando. O microfone também super razoável. Conforto muito bom. Cara, que headset absurdo. Pra ele ser perfeito, só faltou esse cabo aqui ser destacável. Mas estou muito feliz com ele. Bem legal. Vou deixar o link de todos os produtos que eu fiz o unboxing aqui na descrição. Rapaziada, deu muito bom. Gostei de todos os produtos que verem. E os que eram usados estão 100%. Já deixem nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre esses produtos que eu mostrei hoje pra eu trazer em breve, fechou? Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau.